Dinheiro na mão é vendaval, mas não com o meu entrevistado de hoje. Essa música do Paulinho da Viola, Pecado Capital, é pro meu entrevistado de hoje, mas não exatamente como a música diz. Tiago Nigro é especialista em dinheiro. Ele ajuda muita gente a cuidar do seu din-din através do seu canal no YouTube. Ele é o famoso Primo Rico e tem mais de 2 milhões de visualizações por mês. Olha, ele bomba e pode ajudar a gente a cuidar do nosso din-din hoje. Primo, de maneira prática, eu quero que você me dê 4 exemplos de pontos que você já fala nos seus vídeos que são erros que as pessoas não podem cometer se querem ficar ricas. Vou começar pelo culpar os outros, que eu achei muito interessante. Quero exemplos de o que a pessoa faz pra culpar os outros. Nossa, é assim, é aquela coisa que... Sabe quando você tá no trabalho e tem sempre alguém que reclama de tudo? Sim. E aí às vezes a gente faz uma coisa que não deu muito certo, mas o culpado não somos nós, o culpado é outra pessoa. Então a gente sempre tenta culpar alguém por um erro que muitas vezes é nosso. A gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, a gente tem que ser o protagonista. A gente não pode terceirizar o sentimento de culpa, né? É igual aquela pessoa que fala assim, ah, eu tenho esse corpo, eu gostaria muito de ter um corpo muito melhor, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro pra pagar uma academia, porque eu não tenho dinheiro pra ir num nutricionista, mas não. Eu poderia simplesmente fazer flexão em casa. E com dinheiro é a mesma coisa, a gente gasta porque a gente quer. A gente tira o dinheiro, a gente passa o cartão. Então a gente tem que assumir as rédeas, a gente não pode culpar o outro. A gente não pode culpar a promoção, a gente não pode culpar a Black Friday, sabe? A culpa é nossa se a gente gastar mais do que a gente deveria. Quando numa situação dessa o erro de fato é bem explícito, que é do outro, o que a gente tem que fazer numa situação dessa pra, inclusive, habituar a parar de culpar o outro? Você acha que até nesses momentos você tem que pensar o que eu posso fazer então pra consertar? Mesmo que o erro não tenha sido meu, algo assim? Eu acho. Eu acho que é... Imagina em uma equipe, vai. Eu sou um gestor, eu tenho uma equipe na minha empresa. Poxa, se alguém da minha equipe errou, não adianta eu culpar essa pessoa. Eu que coloquei essa pessoa lá pra desempenhar essa função. Então a gente tem que sempre buscar a raiz do problema. Quando a gente fala do dinheiro, é exatamente a mesma coisa. A gente não pode culpar, por exemplo, eu não ter tido educação financeira em casa, meus pais não terem me ensinado alguma coisa, se eu posso aprender de graça na internet. Então por isso que a gente precisa assumir as rédeas. Comprimo rico, já faz um merchan aí. Um merchan aí. Próximo ponto, se acomodar na situação que vive. Meu, assim, a gente... Eu vejo que o sucesso, ele tá fora da zona de conforto. Sempre. O sucesso nunca tá pra aquela pessoa que tá estagnada. Você nunca encontra dinheiro, sucesso, riqueza parado. Então você precisa se movimentar. Tem aquelas pessoas que falam que tem sorte. Ah, eu tenho sorte. E tem sempre aquelas que reclamam que não tem. E ficam falando do outro. Ah, aquela pessoa tem muita sorte, etc. E essa pessoa só consegue, de fato, encontrar a sorte porque ela tá se movimentando. Então a gente tem que sair do lugar. Não adianta a gente ficar conformado e falar, ah, eu pego duas horas de ônibus pra ir trabalhar. Duas horas de transporte pra voltar. Não, a gente tem que sair. A gente precisa começar a se movimentar. E no mínimo, você tá no ônibus, mas, pô, sei lá, baixa um e-book. Começa a estudar no transporte pra você evoluir. Pra você começar a crescer cada vez mais. Não adianta você ficar parado. Qual dica que você dá pra pessoa que detecta que quer sair daquela situação, mas acha que não tem meio pra isso. Então, por exemplo, eu preciso pegar essas duas horas de ônibus. Eu preciso continuar nesse meu trabalho. Porque ainda não pintou nenhum outro. Eu já entreguei currículo. Sabe quando a pessoa se vê assim, meu Deus, o que eu faço? Tem alguma coisa prática, assim, que a pessoa, que você indica pra pessoa? Você já falou, né? Ouvir um e-book, por exemplo. Pode ser, acho. Ler, olhar na internet. Mas tem algo a mais quando a pessoa tá com aquela angústia interna que quer sair daquela situação e não vê como? Olha, eu vou falar o que eu fiz. Ok. O que eu fiz. Porque teve uma época que eu tava, pô, mal. Assim, mal internamente. Acho que todo mundo passa por essa época, assim, né? Uma angústia interna. E acho que não é nem uma coisa só de época. A todo momento você tá ali altos e baixos, sabe? Às vezes você tá bem, às vezes depois você tá mal. E o que eu fiz na minha época, que eu tava passando uma dificuldade grande, foi o seguinte, poxa, eu tinha final de semana livre e tinha feriado livre. Eu comecei a fazer bicos, né? Então eu comecei atrás de renda extra. Então no meu caso, eu era uma pessoa endividada. Eu tinha dívidas. Só que eu comecei a trabalhar em balada. Eu comecei a trabalhar como garçom. Só que aí você pensa que você precisa se preparar muito pra fazer isso. Eu não sabia fazer um drink. Eu fui atrás e achei. E foi incrível, porque com essa pequena mudança de ir atrás de renda extra, eu consegui gerar mais de 194 mil reais em quatro anos. Só de renda extra, sabe? Então eu acho que uma dica pra quem não consegue sair da situação é o seguinte, poxa, você precisa ganhar mais dinheiro. Então vai atrás de renda extra. Agora se o seu problema é gastar demais, poxa, pega uma planilha financeira, um Excel simples, e começa a anotar todos os seus gastos. Porque você vai começar a entender que você gasta em coisas muito idiotas. Assim, sabe? Almoço no trabalho. Aquela história do cafezinho é real? É mais ou menos real. É mais ou menos real. Porque eu acho que tem um limite pras coisas que, às vezes, a gente fala, ah, não, corta o cafezinho, não sei o que lá. Isso daqui não vai te enriquecer, né? Cortar o cafezinho, às vezes, é uma economia burra, sabe? Isso daqui não vai te enriquecer. O que, às vezes, é uma economia inteligente é você abrir mão do almoço que você tem aqui no trabalho, que você paga 30 reais, 40 reais todo dia, que no mês vai dar quase mil reais, por, às vezes, uma marmita que tem uma qualidade muito melhor. Você pode trazer um filé mignon, você traz o que você quiser e gasta cinco vezes menos. Certo. Mais um ponto. Ambiente tóxico. Eu achei muito importante essa parte. Porque é comum, e realmente eu acho que de todos que eu falei, eu acho que é um que é pesado, né? E todo mundo passa por isso. Exemplos de ambiente tóxico pra pessoa se ambientar. Olha, eu acho que pra começar, até dentro de casa começa, não é? Exemplo, exemplo. Porque, meu, às vezes a gente sempre fala do de fora, mas às vezes o problema tá aqui dentro, às vezes tá em casa mesmo. E muitas pessoas me perguntam, mas como que eu vou sair do meu ambiente? Não dá, é minha família. E realmente, se o ambiente em casa é tóxico, se você chega em casa, aí o seu pai, ou sua mãe, ou sua namorada, seu marido, sei lá, tá em casa e só reclama, não dá pra você às vezes se afastar, mas você pode se blindar, você precisa criar uma blindagem interna, tá? Agora, pensa comigo. Se você quer ser um empreendedor bem-sucedido, você vai andar com empreendedores bem-sucedidos. Se apoiar em ombros de gigantes. Exatamente. Pô, se você quer ser um grande empreendedor, você não vai andar com um empreendedor que só reclama da vida. Isso daqui é tóxico, isso daqui te joga pra baixo. Tem aquela coisa de que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, você não pode conviver com cinco pessoas que são tóxicas e reclamam da vida o tempo todo. Porque quem reclama não vai chegar a nenhum lugar. E, aliás, tem um ponto muito interessante que é como a gente vê as pessoas ricas, tem muito a ver com isso. Às vezes a gente olha pra pessoa rica, pessoa que tem dinheiro, e abomina essa pessoa. A gente fala, nossa, essa pessoa tem dinheiro, caramba, essa pessoa é uma pessoa má, ela roubou, sei lá. Já associa a ter feito algo errado pra estar nessa posição. Exatamente. Só que você tem outro ponto de vista, é que você pode olhar pra essa pessoa e falar, nossa, pessoa rica, que legal, o que ela fez pra chegar lá? Por que ela é assim? Que bacana. Agora ela tem mais dinheiro pra ajudar mais pessoas. Então, quando você admira alguma coisa, você aumenta as suas chances de chegar lá. Quando você abomina alguma coisa, você nunca vai se tornar isso. Você tá afastando aquilo de você, né? Exatamente. Então, não faz sentido. Você quer ser rico, mas você abomina quem é rico. Então, enfim, tem um pouco no ambiente. E toda a questão da dosagem também, né? Por exemplo, você pode admirar aquela pessoa da riqueza. Isso não significa que ela não tenha defeitos. Lógico. E que a trajetória dela não tenha defeitos. Então, é a questão do discernimento, né? Você separar. Bom, eu posso aproveitar tudo que aquela pessoa tem de bom. E já que eu tô identificando que ela também tem pontos ruins, eu até uso pra eu não fazer, pra eu não repetir. Então, que você seja a versão melhorada de quem você admira, né? Exatamente. E só melhorar cada vez mais. Isso é o que a gente chama de modelagem humana, né? Tô indo bem nas minhas... Nas análises. Você tá respondendo as minhas perguntas, quase. Estou no caminho pra ser rica? Não, você já é rica. Ah, de saúde, de alegria. Não, mas é engraçado, porque as pessoas... Veja, é muito difícil falar, eu sou rico. É muito difícil. Só que antes de você ter dinheiro, você é rico. Certo. Então, não é o contrário. Olha que frase filosófica. Se você é o que você tem, você não tem nada. Certo. Porque o momento que eu perder, acabou tudo pra mim. Acabou, exatamente. Agora, se eu sou, eu posso até perder que eu conquisto de novo. Agora você conquista de novo. Então, por isso que a gente fala... Estando disso. Que ficar pensando nas coisas materiais, se apegando nas coisas materiais, não faz tanto sentido. Você tem que valorizar, mas não faz tanto sentido. Porque o mais importante é a maquininha de produção aqui. Certo. Nenhum deles, nenhuma das pessoas mais bem-sucedidas do mundo chegaram lá sem ter errado. Pelo menos uma vez. E aí entra um ponto que as pessoas acham em que você tá aqui, o sucesso tá aqui e as pessoas acham que o fracasso tá aqui. Mas o fracasso, ele tá entre você e o sucesso. Porque quando você fracassa, você tem sempre duas formas de encarar isso. Ou de se sentir de verdade um loser. Ou de olhar pra isso e falar, poxa, se eu fizer isso de novo, não vai dar certo. E você, sendo resiliente, vai tentar a mesma coisa de formas diferentes pra chegar no resultado que você busca. E aí você é bem-sucedido. Em alguma hora. Resiliência é o ponto, né? É o X da questão. Porque eu acho que não tem nenhuma trajetória de sucesso que não tenha esse período de resiliência de você, mesmo caindo do cavalo, você levanta e vai de novo. Mesmo quem nasceu em berço de ouro. Mesmo. Existe o processo ali da resiliência. Acho que até o fim, né? Sempre você vai ter que tá treinando isso. Exatamente. Uma questão um pouco diferente do que você passa no seu canal, pro público que você passa, talvez. E do que a gente tá falando até agora. Que é o quê? E pra aquelas pessoas que ainda não tem nem a possibilidade de aplicar as dicas que você dá. Que são as pessoas que ganham o necessário pra viver. Mas o necessário pra viver mesmo. Por exemplo, ah, porque passa o cartão. Não, nem tem cartão. Por exemplo, assim. São as necessidades básicas. Como que ela sai daquela situação? Ou como que ela pode começar a trabalhar ou aplicar de alguma forma as suas dicas nesse cenário? Uhum, tá. Eu acho que o primeiro passo é essa pessoa entender que a principal transformação dela não é de fato aplicar uma dica prática em que ela vai começar a economizar dinheiro, ganhar dinheiro, investir melhor. O primeiro passo é o passo interno. E eu vou fazer uma analogia com a academia. Imagina que todo mundo gostaria de ter um corpo melhor. E se eu perguntar, todo mundo sabe o que é preciso pra ter um corpo melhor. É só você malhar e comer bem. Só que se todo mundo gostaria de ter um corpo melhor e todo mundo sabe o que é preciso, por que todo mundo não faz isso? Porque existe uma coisa que vem antes dessa ação. Tem uma coisa que vem antes desse ir na academia. Que é o mindset, é o interno. Então o primeiro passo é se fortalecer internamente. Porque todo mundo pode controlar muitas coisas da nossa vida. Pode controlar a roupa que a gente usa, o trabalho que a gente tem, quanto a gente ganha. Mas ninguém controla o que a gente pensa. E quando a gente adquire conhecimento e é gratuito, isso daqui é uma das principais fontes de poder que existem. Porque o conhecimento é o que faz você pegar o que está aqui dentro e transformar em um equivalente monetário. É você transformar isso em algo que te dê dinheiro. Então se a pessoa está lá ganhando o suficiente e não sobra nada, a pessoa tem três coisas pra pensar. Ou fazer uma renda extra pra tentar aumentar o salário. Mas mesmo com a renda extra, porque tem também casos assim, né? A renda extra já complementa a questão da sobrevivência. Tá, então esse ponto vamos supor que a pessoa já esteja fazendo. Mas continua o seu raciocínio, a questão do conhecimento eu acho super válido. É, o conhecimento ele é gratuito. Então se você não tem dinheiro pra consumir alguma coisa, um curso, etc. Eu acho que você tem que aproveitar do mundo gratuito da internet. Então você tem três caminhos de você melhorar. Um é você ganhando mais. Que é fazendo a renda extra ou tentando escalar no trabalho. Se você não tem tempo hábil pra fazer isso, Bom, o segundo passo é você gastar menos. Se você não tem como cortar mais, pra você poder cortar você precisa primeiro fazer um diagnóstico da sua vida. Se você precisar fazer uma planilha ou pegar um papelzinho mesmo, escrever quando você gasta, pra identificar onde você consegue cortar gasto. Se não tem onde cortar, você precisa pensar em gastar melhor. O que é gastar melhor? Por exemplo, eu vou no mercado e eu compro um sabonete. Aí no outro mês eu vou e compro outro sabonete. Pô, ao invés de eu comprar 12 sabonetes no ano, é melhor eu ir uma única vez e comprar 12 sabonetes pagando 10. Então aí eu comprar de forma mais inteligente, eu ir até um atacado, alguma coisa assim. Agora, a gente precisa realmente sair da zona de conforto. É muito difícil sair dessa situação e é por isso que o rico tem uma vantagem competitiva. Porque você imagina, se o rico mora do lado do trabalho, ele não gasta tempo pra fazer isso. O pobre ele gasta. Então às vezes ele gasta 4 horas a mais. É mais difícil ele sair dessa zona. Mas se ele quiser, ele consegue. E eu tenho vários exemplos de pessoas que fizeram isso. Você pega, por exemplo, o Flávio Augusto. Ele era pobre, bem pobre. Hoje ele é bilionário. E eu poderia citar mais alguns outros. Inclusive nos Estados Unidos que moravam no banheiro do metrô. Gente que pegava lixo. Eles se tornaram muito ricos. Então se você quer, você consegue. O primeiro passo, então, concordo que é querer, né? E que todo mundo realmente pode. Então o primeiro passo é você mentalizar. Você acha que automaticamente já atrai, assim? Já começa a... Se você interioriza isso, internaliza isso, é? Isso, é. Você já é o primeiro passo pra você. Bom, aquilo já faz parte da minha vida. Ou seja, automaticamente, às vezes até sem perceber, você já muda alguns hábitos. Porque dentro de você, você já se vê num outro patamar. Você acha que mais ou menos por aí é um primeiro passo? Que isso não custa nada. Claro. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu sou uma pessoa bem próxima de mim que... Era numa condição bem desfavorável, né? Pra esse sentido, pra chegar onde queria. E sonhava, andar em um avião particular e tudo mais. E sempre sonhou. A família sempre falou, não, coitado, né? Não vai. E hoje anda, né? Então, assim, o primeiro passo foi sonhar com aquilo e falar, não, eu vou... E dentro dele tinha uma certeza de que ele ia fazer isso. E fez, né? Eu acho que um primeiro passo é essa questão que você fala tanto, né? Do mindset. E eu acho que tem um outro ponto, até bem prático, que funciona. As pessoas têm muito medo de pedir. Você já viu isso? As pessoas não costumam pedir. E o pedir sempre me ajudou muito na minha vida. Por outro lado, eu fui bem julgado por muitas pessoas, assim. Mas já me ajudou muito. Então, se você realmente, você tá no talo, no limite, pede um aumento. Poxa, você já tem um não. O não já é o padrão, entendeu? Mas às vezes pode acontecer. Você pode ter um aumento e essa folguinha aqui pode te ajudar, né? Agora, como que você faz pra aumentar as chances de você conseguir um aumento? Tem uma tática que é chamada de o extra mile. Que é tipo, você sempre entregar mais do que pedem a você. Então, poxa, a pessoa pediu pra você entregar isso daqui a cinco dias. Pô, você entrega daqui a três dias, daqui a quatro dias. A pessoa pediu pra, sei lá, você limpar um banheiro. Você vai lá e limpa a casa inteira. Você faz mais do que te pediram. Porque se você faz exatamente o que te pediram, o que você recebe já é justo. Então, se você faz mais do que te pediram, você está agregando valor à pessoa. E aqui entra um ponto que diferencia as pessoas que têm muito dinheiro e as que não têm. As pessoas que não têm muito dinheiro, geralmente elas têm o hábito de vender a hora delas. Ah, eu tenho meu horário de entrar, meu horário de sair, certo? Então, eu estou vendendo a minha hora. As pessoas que ganham muito dinheiro, elas não pensam em hora. Elas pensam em agregar valor, em gerar resultado. E quando você está em um ambiente meritocrático, você é premiado, você ganha dinheiro de fato. Então, são táticas pra aumentar as chances de conseguir aumento ou o que você quiser, né? Ótimo. Sobre sonho e gastar dinheiro. Porque eu acho que a gente, é uma coisa que anda muito atrelado, né? A questão financeira com seus sonhos. Porque geralmente eles são compráveis, né? São. São. Então, só que também na inteligência disso tudo, você... Até seus vídeos, né? Eles falam sobre você economizar ou comprar da forma certa. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sempre sonhei em ter um carro, ou em viajar pra Disney, ou em fazer uma festa de casamento. E aí eu entro no primeiro emprego. Eu parcelo esse carro pra já realizar meu sonho imediatamente? Ou eu postergo meu sonho três anos pra comprar? Tipo, até que ponto é o limite? Até que ponto eu devo postergar um sonho, uma vontade muito grande? É como se eu ficasse, nossa, sofrendo na vontade durante três anos só pra fazer a coisa certa. Qual o limite disso, Thiago? Nossa, então, isso é delicado, né? Porque qual é o valor do seu sonho? Não dá pra saber. Cada um tem o seu, né? Então, primeiro, eu acho que o dinheiro, né? Ele não compra felicidade, ele compra facilidade. A facilidade de você realizar seus sonhos. Agora, quando você realiza o seu sonho, eu acho que você não deve realizar assim que você... Que essas parcelas couberem no cartão, por exemplo, ou quando você puder financiar. Porque se você não pode comprar isso à vista agora, e você vai parcelar e pagar muitos juros, você tá antecipando algo que não tá no seu momento. Você não tá pronto pra isso. Então, as pessoas, quando fazem 18 anos, o grande sonho é ter uma casa própria, é ter o seu carro, é casar e tudo mais. Só que, poxa, às vezes, a gente começa a vida comprando apartamento, a gente fica super feliz achando que a gente comprou apartamento, mas ele é do banco, ele não é nosso. A gente acha que é nosso, porque se a gente não pagar, o banco pega. E a gente fica durante 30 anos pagando esse negócio. Então, a gente já começa a nossa vida com um grande passivo. Então, a gente fica 30 anos pagando isso. Aí, passa 3 anos pagando carro. Aí, não sei quanto, pegando roupa, viagem. Então, a gente só tá antecipando os nossos sonhos. E quando a gente faz isso, o dinheiro tá trabalhando contra a gente e não ao nosso favor. Porque a gente não tá preparado pra viver aquilo. Então, por exemplo, no meu caso, muita gente fala que eu sou pão duro. Ah, você é pão duro, não sei o que lá. Aí eu falo, pô, mas por que eu sou pão duro? Aí as pessoas... Ah, porque você abre mão do que você gosta pra guardar dinheiro. Aí eu falo, não, cara. Na verdade, é o inverso. Eu guardo o dinheiro pra fazer o que eu gosto. Entendeu? Então, é isso que eu respondo pra essas pessoas. Eu acho que existe um momento correto de realizar sonhos. As pessoas não sabem esperar. E aquela briga interna? É, é. Essa aqui é a questão, né? Aquela briga interna de... Nossa, eu posso... E a tentação de saber que eu posso comprar meu carro parcelado e parar de andar de ônibus, parar de andar a pé. E você segurar isso durante, sei lá, uns 3 anos, por exemplo. Mas é uma escolha, né? É sempre uma escolha. Não tem um certo e errado, mas eu acho que se você faz um esforço por poucos anos, você pode passar depois a vida inteira com abundância. Agora, se você quer antecipar isso, é o contrário. Você às vezes passar a vida inteira pagando juros e fazendo dinheiro trabalhar contra você. E tem um número que vai ressaltar. 1% dos brasileiros se aposentam com a mesma qualidade de vida. Então, se a maioria tá fazendo isso, eu já sei que é o errado, entendeu? Pra mim, pelo menos, né? Certo. Eu me lembrei de uma piada, né? Que me diz assim, é um casal. Aí a moça chega pro cara e fala assim, vem cá. Já chegou com a calculadora e perguntou. Você, quanta cerveja você bebe na semana? Ah, eu sei. Essa é boa. Então me ajuda a contar com o seu pé. Tá bom. Quanta cerveja você bebe na semana? Falou, tanto. E no mês? Ah, tanto. Você sabia que com esse valor aqui da cerveja, você poderia ter uma Ferrari dentro de um ano só? Aí falou, nossa, é verdade. Você bebe cerveja? Ela respondeu, não. E cadê a sua Ferrari? Cadê a sua Ferrari, né? É isso aí. E aí? Posso continuar bebendo minha cerveja e mesmo assim? Ah, eu acho que existe equilíbrio, né? É importante o equilíbrio, né? Pra você realizar seus sonhos, atingir seus objetivos. Eu acho que é importante também entender qual é o momento correto das coisas. Certo. Então, entendendo isso e tendo conceitos mais básicos sobre dinheiro, que aliás, poxa, imagina, na escola a gente aprende quais são as pontes da China, mas a gente não aprende a guardar dinheiro. É, uma coisa que eu acho que deveria ter fundamental na escola era a educação financeira, na minha opinião, né? De verdade. Sim. Porque, poxa, as pessoas saem da escola, faculdade, etc., querendo ganhar dinheiro. Parece que a meta de vida dessas pessoas é ganhar dinheiro. Mas a única coisa que a gente não aprende na escola, na faculdade, é como ganhar dinheiro, né? Então, por isso que é importante, quem tem esse conhecimento e começa a passar em casa, pô, seu filho tem uma grande vantagem competitiva já, né? Muitas vezes, especialistas falam muito sobre, estimulam a questão do empreendedorismo, né? Para as pessoas não ser empreendedor e como fazer, quais são o perfil, as características de um empreendedor. Só que uma coisa que eu fico pensando, né? Que eu... Até uma certa preocupação, né? De você implantar na cabeça das pessoas a vontade de ser empreendedor, sendo que tem muita questão de perfil. E não pode acontecer de implantar algo que a pessoa não vai alcançar por não ser o perfil dela e acaba até frustrando essa pessoa. Fora que se todo mundo virar empreendedor, vai faltar funcionário para esse empreendedor, né? Então, sabe que isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Mas eu discordo um pouquinho, eu discordo um pouquinho. Vamos lá. Porque eu acho que existe um perfil com mais potencial para ser mais bem-sucedido como empreendedor e tudo mais, mas não existe um perfil que eu acho que não bate, não casa com o empreendedorismo. Porque a gente tem uma ilusão de que ser empreendedor é abrir um CNPJ, abrir uma empresa e começar a fazer negócio. Só que você pode ser empreendedor dentro de uma empresa. O pré-requisito para que você possa empreender dentro de uma empresa é que essa empresa seja meritocrática. O que é empreender? Não é você chegar, montar a empresa, é você agregar valor, é você mudar o seu mindset. Não é mais você vender sua hora, eu entro tal horário e saio tal horário. É você pensar em entregar projeto, é você agregar valor para a empresa. Se você empreende dentro da empresa, você ganha dinheiro, entendeu? Esse é o grande segredo. E eu já conheci empreendedores que são aquele estereótipo de empreendedor padrão, de que o cara é muito comercial, faz negócio, é corajoso e gosta de tomar risco. Mas eu conheci um empreendedor que é exatamente o oposto, que é super técnico, é uma pessoa que não tem skills comerciais e ainda assim é bilionário. Então assim, eu acho que é possível todos darem certo o empreendedorismo e eu discordo no ponto de que todo mundo fala Ah, se todo mundo fosse empreendedor, não teria funcionário. Não, porque dá para você empreender dentro de uma instituição. Perfeito. Então é a forma de ver o empreendedorismo. É a forma de ver. É trazer o empreendedorismo para você, para a sua vida, para as atitudes que você tem. É empreender dentro daquilo que você está fazendo. É agregar valor. Gostei, já mudei de opinião. Tiago, uma coisa que ficou na minha cabeça desde o dia que a gente bateu um papo muito legal, por sinal, sobre dinheiro traz felicidade. Naquele dia a gente acabou chegando à conclusão de que é o que o Carlos Wizard fala, né? Que é um facilitador, né? Foi mais ou menos isso que a gente chegou naquela conclusão. Tinha um monte de gente junto com a gente, batendo papo, conversando e foi muito gostoso falar sobre isso. Dê sua opinião sobre dinheiro traz felicidade. Então, eu acho que talvez a minha opinião, que ela vai mudando com o tempo, né? Ela vai ficando mais madura. Eu acho que talvez seja, no momento, é um meio termo entre o que o Carlos falou, né? Que o dinheiro traz facilidade e que o dinheiro traz felicidade sim. Por quê? Porque eu não imagino alguém sendo feliz de verdade sem dinheiro. Eu acho que o dinheiro é muito bom. E a gente fala, ah, dinheiro não faz amigos. Não, tudo bem, dinheiro não faz amigos. Só que para você acompanhar seus amigos, desenvolver relação com seus amigos, se eles tiverem mais dinheiro que você, geralmente você precisa ter dinheiro para acompanhar eles para poder desenvolver seu relacionamento. Ah, saúde. Poxa, eu não vou ser feliz sem saúde, mas o dinheiro me traz saúde. O dinheiro traz várias coisas. Conforto, conforto. Traz conforto, traz segurança. Eu nunca consegui ser feliz de verdade sem segurança. Então, a minha opinião seria o meio termo entre o traz felicidade e o dinheiro traz facilidade. Então, ele quase traz, mas eu acho que existe um outro plano que talvez seja até um pouco espiritual aqui para você se realizar por inteiro, sabe? Pensar com abundância. Acho que você precisa ter família, precisa ter um monte de coisa e precisa realizar. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não realiza. E você ter dinheiro sem ter merecido isso é muito ruim. Continuo concordando com você igual aquele dia. Tiago, para a gente terminar, me indica um Instagram que você gosta. Nossa, um Instagram que eu gosto? É, que você segue porque eu gosto de seguir. Tem um que é uma tal de Mariá aí. Pô, não vale. Não vale, né? Eu espero que as pessoas que vocês já me sigam nas redes. Olha, eu gosto... Poxa, tem um amigo meu que chama Rodrigo, que é o Rodrigão. Ele tem bastante audiência, assim. Mas como que é o Instagram dele? Putz, é Rodrigão... Depois a gente vai colocar aqui. A gente coloca aqui embaixo. Mas eu gosto muito dele, porque ele é meu amigo, só que ele é uma pessoa que, por mais que seja muito famoso e tudo mais, eu nunca conheci alguém com a simplicidade que ele tem e com o laço familiar que ele tem também. Sabe, então mesmo sendo muito bem sucedido, tendo uma família muito legal, tendo muita audiência, ele, puta, é super humilde. Eu nunca vi algo como isso. Por isso que eu admiro e gosto de seguir ele bastante, me identifico. Show. O trecho de uma música que te diz algo. Trecho de uma música? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, eu sou ruim com música, Mariá. Não, música é vida. Como assim, primo? Eu não sei. É que a música, que para mim é muito importante, é a batida numa música. Eu sou um cara que eu gosto muito de um eletrônico, assim, sabe? Mas é um eletrônico meio com jazz, assim, uma coisa um pouco diferente. Então eu gosto muito mais da batida, menos da letra. O que te passa mais na música é a batida, mais que a letra. Por exemplo, eu gosto de pedalar. Então quando eu pedalo com esse som, meu, eu entro uma sintonia que é o que a gente chama de estágio de flow. Que, poxa, é quando você fica emocionado e você produz, nem percebe que está produzindo. Fala então o nome de uma música que você gosta, que te dá essa sensação. Poxa, eu gosto de The Room. Tá bom, tá ótimo. Feito. Primo, muito, muito, muito obrigada. Adorei mais uma vez estar com você. Nossa entrevista foi ótima. Obrigado, viu? Espero ter ajudado vocês aí também. Obrigada pelo seu tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho